Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu trouxe uma dica excepcional para você que está com envelhecimento de evidente no seu rosto. Se você já não aguenta mais se olhar no espelho, toda vez que você olha, fica com autoestima lá embaixo, porque as rugas e as manchas estão muito evidentes. Eu trouxe uma dica hoje, gente, que vai te ajudar. Vai ajudar a firmar a pele flácida, eliminar as manchas, as rugas, a flacidez, eliminar aqueles vincos da testa, bigode chinês. Pode ser aplicado nas mãos, no rosto, no pescoço, em qualquer área que precise do tratamento. A validade desta receita, desta fórmula, é de aproximadamente 15 dias. Então você pode usar essa dica da forma que eu vou explicar, porque a forma de aplicação também é muito importante para que você tenha um resultado efetivo. Se você está gostando das dicas do canal, não se esqueça de se inscrever, comente, fale o nome da cidade que você mora. Esta é uma forma de te conhecer e te dar boas-vindas. E se você ainda é novo aqui no canal, se inscreva. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Agora vem comigo para o passo a passo. Eu vou usar aqui nesta fórmula, gente, uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva contém propriedades como, por exemplo, a vitamina E, conhecida também como tocoferol. Essa substância ajuda a firmar a pele envelhecida, flácida e que precisa de um tratamento eficaz. Ela ajuda também a eliminar as rugas. É riquíssima em antioxidantes e é um poderoso estimulante para o colágeno da pele. O segundo ingrediente que você não pode deixar faltar na sua casa é o óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta penetra facilmente na derme e epiderme. Ajuda a controlar a oleosidade da pele, combate rugas, espinhas, flacidez, porque ajuda a estimular o colágeno. Aqui nós vamos usar 5 gotas de óleo de rosa mosqueta. Esse óleo, gente, antigamente ele era usado como secatrizante. Os médicos receitavam isso para os pacientes para curar a ferida mais rápido, porque ele é riquíssimo em vitamina A, promove esfoliação e revigora a pele já nos primeiros dias de uso. Eu vou explicar como você faz para aplicar na sua pele. Com o auxílio do algodão, você vai aplicar em toda a sua pele. Faz isso de preferência à noite, antes de dormir. Por quê? Porque você não precisa tirar essa receita da pele. Você pode deixar a sua pele receber esse produto, absorver naturalmente o produto na pele. Quando for no dia seguinte, vocês vão lavar bem o local. Pode passar nas mãos, pode passar no rosto, no colo e pescoço, onde tiver com envelhecimento, onde a flacidez for muito evidente e onde houver necessidade de clareamento. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar uma curtida nesse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!